Destaques do seu jornal O Dia, líder em credibilidade há 73 anos. É isso viu Magela, a manchete do jornal O Dia nesta quarta-feira traz uma informação que chama a atenção dos pais, das mães, das pessoas que tem filhos ainda em idade escolar. As mensalidades e escolas particulares no Piauí podem aumentar até 10% em 2025. A estimativa é do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado, o SINEP. A previsão do aumento é atribuída aos custos de operação e a necessidade das instituições de ensino de ajustar suas despesas. Em entrevista, o presidente do SINEP, Leonardo Ayrton, esclareceu que o aumento não é uma imposição do sindicato. Cada instituição tem a sua própria planilha de custos e isso serve como base para o cálculo da mensalidade. A orientação é que cada escola siga a sua planilha de custos para estabelecer o reajuste para 2025. Então, é importante que os pais já comecem a ficar atentos com essa possibilidade, reajuste na mensalidade das escolas particulares. E aí, na edição de hoje do Jornal Dia, tem algumas dicas bem interessantes para os pais se planejarem já para esse momento. O início de ano sempre é marcado pela despesa, com a matrícula, a compra do material escolar e agora também com a possibilidade de reajuste nas mensalidades. Então, na edição de hoje do Jornal Dia, você confere dicas para reduzir o impacto desse aumento das mensalidades no orçamento familiar. Entre as dicas, o planejamento financeiro, aproveitar descontos em materiais escolares, reutilizar materiais de anos anteriores. É claro, também sempre buscar negociar com a escola para conseguir um preço mais acessível, um desconto maior e analisar também o custo-benefício de cada uma dessas situações. Então, muita atenção. A partir de 2025, as mensalidades nas escolas particulares podem aumentar até 10% no Piauí. Você também confere na edição de hoje do Jornal Dia, PIX por aproximação deve começar na próxima semana. O anúncio foi feito pelo Banco Central e ainda terezinenses podem perder o benefício do BPC. Você vai descobrir o porquê na edição de hoje do Jornal Dia, que também traz informações sobre a mesa diretora da Câmara Municipal. O prefeito eleito Silvio Mendes deve ter candidato na disputa para a presidência da Câmara, deve apoiar um candidato na disputa pela presidência da Câmara. A informação foi repassada à reportagem do Jornal Dia pelo vereador Luiz André do PL, um dos vereadores mais próximos ao prefeito eleito. Entre os nomes cotados para essa disputa estão o do próprio Luiz André, o do vereador Aluísio Sampaio, do Progressistas, e o do vereador Bruno Vilarinho, do PRD. São as movimentações na Câmara Municipal de Teresina. A edição de hoje também traz informações sobre um projeto de lei que quer proibir violência contra animais durante adestramento. Projeto de lei que está em discussão na Câmara Municipal de Teresina, de autoria do vereador Vitor Linhares, do Progressistas. Projeto que determina que o tutor que descumprir as medidas poderá perder a guarda do animal e será proibido de obter a guarda de outros animais pelo prazo de cinco anos. Além de estar sujeito a pagar uma multa de quinhentos reais. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Líder em Credibilidade, o jornal O Dia. Então, Luiz, se você quer receber o Jornal O Dia no conforto da sua casa, ligue e assine. 210-699-44, 210-699-44 é o número pra você ligar, assinar e receber o Jornal O Dia no conforto da sua casa. Informação com a marca do Líder em Credibilidade, há 73 anos com você, o Jornal O Dia.